E aí Tá terminado o rodoviário Lotou, hein? Tá do Ligão, Rinho Tá do Ligão, 6 horas da tarde Não é? Do Ligão, 6 horas da tarde Aqui é o Ligão Vai, tem aqui, vai, tem aqui Vai Vem, chega Vem aqui, vai Deve ter bastante aqui também, não é? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vai dar embate E Bipitanga São Paulo Ele é São Paulo Luciano Reitor Só o que eu se diga é pra você Luciano Olha lá Oito horas da manhã, eu vim americano de cedo Olha lá Estraga nos olhos da cotidinha a roda O que é? O AGTV O que é? O AGTV, aí sim Deve estar saindo Oi? Deve estar saindo BH Não, de Belo Horizonte Tá vindo de Belo Horizonte Vai ter 11 horas Vai passar aqui, ó Tá passando? Não Não, tá chegando Não, tá chegando Não, tá chegando não Tá Olha o clara vocal lá Viagra São Paulo Viagra São Paulo Tá em 11 horas E a uma Um Olha o carro lá! Olha o carro lá! Vamos mandar ele! Aqui é esse carro! Ah, aqui é legal! Mas é bom! Olha que pequeno! Olha o carro aqui! Vamos ver esse carro aqui! O outro é São Paulo Jaguariúna? Ah, é São Paulo Jaguariúna! Ah, o Fênix! Vai! Tá vazio! Barulho do motor do caramba! Tá vazio! Da hora o barulho do motor! Será que fez o cara aqui? A gente tá ali! A gente tá ali! A gente tá ali! A gente tá ali! A gente tá mais saudável! Não tem que... Não tem que ser que eles é do carro! Não tem que ser que eles é do carro! Não tem que ser! Não tem que ser! Não tem que ser! Vai mais em cima atrás! Olha o que ele fica acabando lá atrás! Perdi ele! Tchau! 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 Tchau!